Bom galera, é o seguinte, vou tentar ser um pouco rápido com vocês aí, falar sobre o que está acontecendo aqui Olha, eu acabei de receber uma notícia de um morador, certo? Que ele mora ali na região da antiga vila, ali na igreja satânica, ali perto E é o seguinte, ele relatou pra mim galera, que hoje, hoje mesmo, ele viu pelas câmeras Que um grupo de pessoas vestido de preto, com uma máscara, com X no olho, tudo ali Ele viu pela câmera essas pessoas caminhando em direção à igreja, entendeu? E mano, na hora eu já liguei que aceita, mas não tem como ser aceita, eu não sei o que está acontecendo Ele explicou pra mim que ele escutou barulhos estranhos, só que ele não teve coragem de sair pra ver Foi quando ele pegou o celular ali, começou a puxar nas gravações e viu essas pessoas É um grupo de pessoas vestido manto preto, com máscaras, andando em direção à igreja Eu estou tentando entrar em contato com o Lucas, com o Marquinho, com o Renan, tanto faz aqui Pra tentar saber o que está acontecendo, porque isso não está certo, isso não é normal E não está chamando Eu já resolvi começar a gravar pra vocês aqui Não, não chama, fica... não, agora está chamando Alô? Ó Marquinho, beleza? Boa noite, é Beleza, ó, é o seguinte, cara, eu estou com um negócio pra te perguntar aqui, ó, a coisa é séria, mano Você está perto de alguém aí, do Lucas, Renan, tanto faz? Tá aí, eu e o Oliveira aqui Tá aí perto? Ó, coloca no VivaVoz aí que eu vou... Vou explicar pra vocês o que chegou pra mim Não sei se vocês já estão sabendo ou não Tá ligado a... a... a vila abandonada que tem a igreja do Iboa ali, sabe? Sim Então, o que chegou pra mim é o seguinte O Carlos, que é o que mora ali perto, morador ali Ele relatou que durante a noite ele escutou uns barulhos estranhos, sabe? Conversas, só que ele não teve coragem de sair pra ver o que que era Então ele puxou pela gravação, mano, e viu um grupo, mano Um grupo de pessoas de preto com máscaras indo em direção à igreja E ele descifrou, ele descreveu, no caso, as máscaras das pessoas Pra mim é a máscara da seita, mano, que ele falou É uma máscara preta com um X nos olhos, tá ligado? Algumas acesas, outras não Mano, é a máscara da seita, velho Cês tão sabendo de alguma coisa isso aí, velho? Não, e pra mim não chegou nada, cara Mas como, cara? Que o caso aceita? O cara tá proibido de vir pra cá, mano É, então, é isso Foi quando isso daí? Foi hoje Foi hoje Então, pelo que ele descreveu pra mim da máscara, eu tenho certeza Então, eu sei disso Por isso que eu liguei pra você Pra ver se você sabe de alguma coisa, mano Porque tá errado isso aí, não tá certo, mano Será que tem alguém, algum grupo, se passando pela preta, cara? Será que é isso daí, mano? Eu não sei, velho Mas o que ele me descreveu Pela descrição dele, de acordo com o que ele falou, mano É igual a máscara da seita, velho Se não for, é algo muito parecido, mano Tem alguém que tá querendo saber Pra inseminar o crime, não tem? Ó, Marquinho, eu não sei, mano Mas tem muita coisa Pode ser, mano Pode ser que aquele integrante que tenha ficado pra trás Agora tá querendo voltar, mas Não sei, cara A gente tem que investigar isso aí, cara Não pode ficar, não Sei lá Você acha que esses caras que ficou pra trás aí Não sabem de nada do que aconteceu? Não sabem que estão proibidos? Sabe, com certeza ele sabe, sim É então, velho Se eles estão fazendo isso, cara Provavelmente tem algum motivo por trás, cara A gente tem que ir lá Pra ver isso daí, cara Ó, eu tô aqui perto Você com seis consegue vir aqui hoje? No caso, agora Agora? Dá pra ir, longe? Dá pra ir? Tá Tá Ó, eu vou Eu vou esperar os seis Eu tô chegando aqui Eu vou esperar os seis meio que na Naquela árvore, sabe? Tem uma árvore antes da igreja ali Onde que fica um monte de mato ali Acho que você já sabe onde que é Uma única árvore gigante que tem ali próximo Sim Sabe? Então Vou ficar esperando os seis ali Não vou me aproximar Só que aí vocês têm que me falar mais ou menos A hora que vocês vêm Ó, eu tô pegando as coisas aqui A gente vai pegar as armas Beleza, então A hora que você estiver chegando próximo Vocês me avisam, mano Pra eu saber que é vocês que estão vindo Beleza, fechou Fechou? Fechou Tá, beleza Vou pegar as coisas aqui também Vou chegar ali perto ali E vou ficar naquela árvore Ver se eu consigo escutar alguma coisa lá também Demorou isso, fechou? Fechou, então falou Falou, até mais Fé Bom, galera É isso daí, mano Eles não sabem de nada Eles vão vir aqui Pra me encontrar E a gente vai até essa igreja aí Ver se tem alguma coisa, na verdade Porque foi hoje Mais na parte da Mais cedo, no caso Foi hoje mais cedo Então pode ser que hoje ainda Não tenha mais nada ali Agora, no caso Mas Não sei, mano Não sei A única coisa que veio pela descrição É a seita, mano Não tem como ser outra coisa A não ser Igual eu falei pro Lucas A não ser que Essa outra máscara Se pareça muito com a máscara da seita Com um X nos olhos Umas acende, outras não Mano Tá muito mal contada essa história aí Então eu vou pegar as coisas aqui Vou me equipar Vou me aproximar Vou tentar mostrar pra vocês Onde é o local ali Que eu falei pra ele Da árvore ali Que é bem perto da igreja Bem perto mesmo E qualquer coisa Eu volto aqui com vocês Então aguardem Fiquem atentos aí Alô Alô, Margui Alô, Yuri Oi, 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 oi Onde você tá? Ó Vocês chegaram? Já, chegamos Não achamos ninguém A gente desceu um pouquinho Mais Ó, é o seguinte Eu parei Eu subi um pouco mais Tá ligado? Eu já tô perto da igreja Aqui já Só vim Segue a rua Vem seguindo a rua Que eu escutei barulho na igreja Mas tenta vir quieto, mano Não levanta muito a lanterna não Fechou, beleza Então Tá, falou Falou Tchau 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 Ali eu não escutei Eu tava lá Só que eu tava esperando vocês ali Eu comecei a escutar barulho pra cá Eu comecei Então Não sei se tem Mas tem luz lá, mano Tá claro Se apagar a lanterna E olhar pra lá, ó Ah lá Pela janela dá pra ver, ó Tá vendo? É como se fosse Iluminação de vela Mano Tô com medo Que seja cita Não, mas como que é cita? Vocês não tão sabendo de nada, velho Mano Eu acho Tem gente aí? Eu não sei Eu não vi ninguém até agora, mano Eu não vi nada Nada, nada Só barulho Mano, se puxa Pode ser gente da feita De outra cidade Que tá vindo aqui Ou pode ser aqueles que sobrou mesmo Sobrou gente, mano Depois do acontecido Mas e aí Se os caras não foram informados Os caras não foram informados Que não pode agir mais aqui, mano Não pode, não pode Se os caras lá de cima Suberem, mano Os caras de cima Suberem isso daí Mano, vão prender esses caras Vão, sei lá, mano Vão, vão Vão pagar Vão pagar Vão pagar Porque não pode Ó, o que a gente pode fazer Vamos investigar primeiro A gente vai pro lado de fora A gente tenta ver pela janela Se a gente consegue ver alguma coisa Porque pode ser gente Se passando pela feita Que a vontade já falava É Queremos prejudicar eles, mano Tem que Tem que Identificar ali quem que é, mano Vamos, vamos, bora O que que tem Alguém tem Eu escutei barulho Ah, vamos A quantidade Você não conseguiu Ouvir mais ou menos Quantos que é Eu não vi ninguém Isso que é o estranho Ó, dá Ela veio pela janela Aqui, ó Só barulho Só barulho Aqui, aqui, aqui Tá falando Tá falando É a máscara Lucas, é a máscara E aí, mano? É coisa aceita, velho Tô falando A mesma máscara Foi o que o cara falou, mano Deixaram cair a máscara Provavelmente correram as pressas aqui Alguém deixou cair a máscara Será que não tem ninguém aí, então? Não, não abaixa a retaguarda, não Vamos dar uma olhada, vai É porque você vai sair entrando assim Ai, se tiver alguém lá É, então Dá uma olhada em volta Isso não tem ninguém lá dentro Isso vai entrando de cara É, vamos fazer isso aí Que o Marquinhos falou, né? Bora, então, Marquinhos? Vamos lá Tem a janela aqui Tem janela pra todo lado Vamos tentar enxergar pela janela Vamos quieto Cuidado com a iluminação lá dentro O Marquinhos tem que ser Vai, vai, vai Não tem acesso? Não tem acesso, mano Não tem acesso a janela aqui Vai, vai, vai A verdade é Uma hora dessas Se tiver alguém aqui Já escutou a gente Já Não é possível, mano Não ter escutado Não ter visto as lanternas Às vezes Pode ser que ele esteja lá dentro Achando que a gente Dá seita aqui fora Boa Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado de olho Vai ter uma claridade Lindo aqui do altar Mas não consigo ver o que é Tá muito alto Vai ter que dar a volta, mano Vai ter que dar a volta Vai ter que dar a volta Aqui não tem acesso, tá? Não, olha aqui Não, aqui não dá Eu tomou já, mano Vamos ter que dar a volta Bora Vai, vai, vai Dá pra ver que é vela, mano Dá pra ver se tem jeito, mano Não, não dá Vai ter que ou tentar dar a volta E olhar pela outra janela Que é mais baixa Ali e não tem menos mato Vamos lá, melhor, melhor Tá Passa quando eu cobrou Vai Pode ir Dá pra ir Vai, vai, vai Vem, vem, vem Dá pra ver Dá pra ver que tem algo no altar, mano Só não dá pra ver o que é Dá pra ver Vai, vai, vai ó dá para ver que tem vela e alguns objetos em cima do altar só que não tem ninguém mano aqui não tem que ver lá no fundo se tem alguém tem o quartinho lá no fundo se tiver aí tu vai ter escondido lá ó ó vamos entrar vamos entrar cada um foco em um lugar mano a gente entra um já foca lá no fundo direito no direto o outro olha mais ou menos ele no altar o outro fica cobrir na entrada na entrada tá vai ser fundo marquinhos eu olho o altar aqui no momento oi 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 era de boa e eu venho ver isso aqui na gente aqui aí Eu já vi isso aqui já, velho. Ô, Lucas, vem pra cá, vem pra cá. Eu já vi isso aqui já, velho. O dia que eu e o Riel foi pego ali, mano, com gás. É, velho. O dia que eu e o Riel, a gente foi até a fábrica lá, que a gente desceu pra um subterrâneo. A gente viu isso daí, tinha um choro de bebê dentro. É isso que eles fazem, mano, é esse túmulo igualzinho, é a deles. Aí. É o próprio. Aí esse túmulo está com tudo pior, cara. O que isso significa, mano? O que isso significa? É o significado desse túmulo dentro da seita, cara. Você sabe o quê? Você sabe o quê, gente? Você sabe o que tem que fazer mesmo, né? Pra descer, né? A gente vai ter que abrir um pulo. O que vocês acham que é, velho? Isso daí é um ritual de nascimento de um membro grande da seita. Como um líder, um líder estadual, um comandante, com muitos, tipo, com um comandante morto. Pode ser que isso seja um novo comandante da seita. Não, mas você está falando que isso daí é realmente da seita. É. Mas e por que isso aí é aqui, velho? Não pode, mano. Não pode. Que acordo que é esse, velho? Que os caras estão quebrando? Não, mas eu estou vendo. O que é isso aí? Isso daí, na verdade, é uma imagem de Jesus Cristo, certo? O nascimento dele. Que usa essa imagem pra fazer o nascimento do povo integrante da seita. Não, não. Aquele dia que você chegou junto com o Ian, você estava começando a fazer esse ritual de um novo que iria nascer. No caso do nascer, assim, entra, passeio, a hora que eu me aproximei aqui, que eu estava lá embaixo sozinho, eu escutei choro, velho. Só que eu não sabia se era ao certo. Então é isso mesmo, porque usa? Foi o mesmo choro, foi o mesmo choro da última vez, sério. Foi o mesmo choro. Só que não é um choro real. É um tipo de, não sei lá, de alguma caixinha de som, não é? É, era tipo isso aí. Isso aí mesmo, pra eles usam. Só que aí parou, não ficou constante. Eu escutei um pouco só e parou. O choro fica quando eles estão aqui. Mas eles estão fazendo o ritual. Por isso que eles colocam o choro. Só que eu não vi ninguém saindo, mano. Foi no forro. No forro? Foi no forro? Você não viu ninguém saindo, você ouviu o choro? Pode ser que ele tenha no forro. Olha aqui, ó. 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 Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tá, mas voltando aqui. Vocês estão me falando que isso daqui realmente é da seita. Só que, e aí? Por que que isso daqui tá aqui? Sendo que o acordo não era esse. Eles podem quebrar o acordo, igual você falou. Se os caras lá de cima descobrir. Ah, mas vão pagar. Eu não certeza. Eles vão pagar muito, mas muito caro. Tá, e aí? Vocês têm contato com os caras de cima? Como que os caras vão descobrir? Tipo, o que que pode ter de diferente, mano? É várias imagens, mano. É só imagens, mano. É várias imagens, imagens. Tem muita coisa que vai ter de novo. Tem uma... Isso. Verda, onde que é isso aqui? Não vou lá ainda. Não vou lá ainda. Vou lá, não vou lá, não vou lá. Não vou lá, não vou lá. Não vou lá. Ei, ei. Ei. Galera, galera. Aqui, aqui, aqui. Oh, oh. Ah. Tem, tem um adicinho. Oh, a gente tá ouvindo vocês aí fora. Quem são vocês? Por que que vocês estão aqui? Ei. A gente tá te ouvindo. Vocês não podem agir na cidade aqui. Que proposto, cara? Vocês entenderam ainda? A gente tinha um acordo. Vocês estão quebrando isso aí. Vocês sabem que vocês vão pagar, velho. Não tinha nada no acordo especulando isso, cara. O acordo era. Vocês perdiam, vocês vazavam. Cara, não começa a querer arrumar rolo pra cabeça, não, velho. Não tinha nada no acordo disso daí. Era só vocês sair, vocês desaparecer da cidade e pronto. E quem começou não foi nós, não. Foi o Eko que começou a fazer toda aquela bordada lá no laboratório. E o que é só o Eko aí? Então. É, vocês ouviram, né? A culpa não foi nossa. A gente tava quieto e quem veio atrás foi o Eko. Agora ele tá pagando também. E se vocês continuarem, vocês vão pagar também. Vocês sabem disso. Dois. Aqui. 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 Aqui open guerra, cara. Não tem isso de guerra, mano. Vocês não entenderam ainda? A gente foi, foi proposto uma guerra e vocês perderam, velho. É isso e pronto. Não era nem pra vocês estar aqui. Já falei. Já, velho. Não tá agindo. E como que a gente deveria agir? Me fala. Como mais? Meu grupo foi o vencedor Se ele existe ou não existe, não importa Acordo é acordo E aí? E aí, velho? Tem muitos, mano, tem muitos Então Eu vou entregar como é Eu nem sei onde que ele tá, velho O Renan que sabe, vocês sabem? Tá lá na sede com o Renan Tá injetando nele Pra poder livrar o dono x do grupo dele ainda Não lembrou o processo de temporada Vocês sabem que isso não tava no acordo A gente não tem A gente não tem obrigação nenhuma De entregar ninguém pra vocês E aí, velho? Eles vão querer deputados Pra posse da cidade novamente E vão querer deputados com vocês Mas você tá falando que se algum alto escalão descobrir isso daí Então, a gente teria que passar a esboa do escalão Mas como é que a gente vai entrar em contato com esses caras também, mano? Tudo bem, não de outra a gente vai Vai dar merda, mano Eu tô tentando, bom, que entregar o Renan Pra fazer essa coisa Só que O lado ruim, né? O que eles vão querer fazer entregar no Apple? Porque o Apple tá com o Apple de todo mundo, mano O Apple na mão deles, velho Não, não vai ter escolha Vai querer entregar? Não vai nem poder lutar com o Yuri Não vai nem poder lutar junto Não vai nem poder lutar junto Ah, né? Vamos fazer, sei lá Vamos finalizar assim A gente treinou a Coreia E eles deixam a gente em paz Se eles não deixam a gente em paz E a gente em paz A gente passa pra frente daí Pro alto escalão deles A gente já devia passar pro alto escalão agora já Vocês acham que a gente não sabe? Que quem manda mesmo não deve nem saber que vocês estão aqui, né? Ai, querendo entregar Só que a gente vai fazer coisa, ó O acordo vai ser O que a gente entrega é Vocês sumam nessa vida Se por acaso vocês virem Fazer alguma coisa nessa cidade Não vai passar pra frente Você tem? Não passa Não, não Não vai passar pra frente, mano Vamos tentar barganhar Fala isso aí Olha, acredito que vocês já devem ter escutado aí E o que a gente tem a propor é o seguinte A gente nem deveria estar propondo isso daí Mas a gente entrega o eco E vocês prometem sumir Dessa vez, de uma vez por todas Daqui da cidade, hein? Estão ouvindo? O que que ele falou? O que que ele falou? Ai, que dia, que dia Não, mas tem que ter tempo A gente tem que conversar com o Renan ainda Se a gente precisa de tempo Deixar o L Um pouco do LX Pra ele então não querer Fazer mal pra gente Depois que isso tá no ar Certo Ou menos aí Será 12, 13 15 dias 15 dias Vamos continuar, velho Vamos continuar pra marcar Aqui Aqui Bom, então Bom, é o seguinte, então A gente fechou Esse acordo, beleza A gente vai voltar Aqui nesse local Daqui 15 dias Exatos 15 dias A esse mesmo horário Estejam aqui Pra receber o eco E mais uma coisa A gente quer que vocês Parem com esse ritual aqui Não dê continuidade a ele Fechou? É isso daí Ou não tem nada feito Vocês sabem que Quem tá pisando na bola Aqui é vocês Tudo que vocês estão fazendo aqui Quando o alto escalão Queimando em vocês Descobrir Vocês estão ferrados Vocês sabem disso, né Isso Rir mesmo Mas beleza Dois estão indo embora Dois estão indo embora Três Calma aqui Perca aqui Fim também Ó, ó Andando Tá andando Fica de olho Fica de olho Fica de olho Fica de olho Olha na janela Olha na janela Olha na porta Facebook Voltar Fica de olho Fica de olho Não pode Não pode Esse cara não pode Tá ficando Vocês caras tomem conta Cidade novo Vai dar merda de novo Mano tem que descobrir se é eles, eles tentam voltar a seita, ou se é um outro grupo, porque eles sabem do eco, sabem de que o eco é capaz, então eles estão usando a seita por causa do nome, como pode ser um outro grupo, então querendo reclutar o eco, eu acho que alguém de dentro dessa nova seita aí fazia parte da antiga, porque conheciam ele, estão querendo fazer uma nova, só que por enquanto usando a seita, a roupa, a máscara, eu acho que sim. Então vocês estão achando que não é oficialmente o grupo deles, é alguém que está criando por trás ali para tentar pegar o... Não tem informação ainda, cara, a gente vai ter que investigar mais a fundo do que você em casa, a gente teria que pegar o eco, primeiramente, citar as doses para ele, fazer o local normal pelo menos para o eco, e ver quem de lá de dentro, que saiu, que poderia estar fazendo mal para nós, querendo ele, provavelmente é um amigo próximo dele ali dentro, daqui vamos ligar para o professor já, vamos ligar para o Renan, falar para ele. Aí, já liga já agora, tem que avisar. Tem que ficar informado quanto antes, antes da gente chegar lá na sede, antes da gente chegar no violão, a gente tem que ficar sabendo já. Falar já para o Gusto também, fazer uma conta lá na frente já, mano. Deixa todo mundo atento lá, velho. Esse colega falou que eles vão parar, né? É, falou que fecharam o acordo. Só vamos parar aqui, nós vamos sair daqui, mano. Mas eu acho, fala pra você, que esse retório já foi feito, já nasceu um novo, pelo menos líder entre eles ali. Certeza isso aí, velho? Eu acho que sim. Depois que chora, bebê ali e se termina, tá bom, tá pronto. Então não adiantou nada, fechamos acordo à toa praticamente. Praticamente um novo, eles já devem ter alguém que está mandando neles aqui já. Sena ou não sendo aceita? Tá bom. Tem que vir porém, né? Independente de quem nasceu, que nasceu o novo comandante, no nível de alma, eles não podem fazer as coisas aqui. Pode. Vai ter que investigar isso aí mais rápido agora dessa vez, cara. Talvez o Renan consiga contatos de lá de cima por conta que ele fez muito tempo para arder assim. Então talvez consiga ali o contato do cara certo para a gente poder falar para ele. Talvez ele tenha até hoje mesmo, velho. Vamos falar para ele, tem força. Ah, liga, liga para ele aí já. Vamos sair daqui, mano, pelo amor de Deus, sai esperto aí, velho. Pode ser muito bem. Tá, pode ser muito bem que os caras deixem aí ainda. Parque, 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 parque. Tchau. Tchau.